Praticamente certa nomeação de Lula como ministro, mas essa possível nomeação do Lula como ministro da Dilma provocou alguns questionamentos. Até que ponto isso está dentro da lei? Juristas ouvidos pelo Jornal da Record disseram que dar um ministério a Lula é uma manobra para livrá-lo da prisão e é crime. Em São Paulo, advogados estiveram na sede do Instituto Lula durante o dia todo. Dirigentes do PT sempre foram favoráveis ao retorno de Lula ao Planalto como ministro. A estratégia ganhou força depois que a denúncia do Ministério Público de São Paulo, no caso do Triplex, foi encaminhada para o juiz Sérgio Moro em Curitiba. A nomeação de Lula levanta questionamentos. Um deles é se o ministério para o ex-presidente seria uma forma de blindá-lo de uma possível prisão, já que ele passaria a ter foro privilegiado e, com isso, impedido de ser julgado num tribunal de primeira instância. Se nós conseguíssemos provar que a intenção da presidente Dilma Rousseff é a de afastar o ex-presidente Lula da competência do juiz Moro. Se isso for provado, haveria, sim, um desvio de finalidade do ato administrativo em nomeá-lo e aí seria passivo de anulação pelo Supremo Tribunal Federal. Como ministro e com foro privilegiado, Lula só poderá ser julgado pela corte máxima do país. O jurista Davi Teixeira de Azevedo acredita que a nomeação de um ministro que responde a várias denúncias pode comprometer o governo. É prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. O funcionário público não pode omitir, retardar ou praticar, na hipótese está praticando, um ato de seu ofício, é do ofício do presidente da República, nomear ministro, para atender interesse ou sentimento pessoal. Segundo ele, não há qualquer dúvida de que esse ministério não passaria de uma manobra política. Quem pensou nessa estratégia política e jurídica não alcançou todas as consequências dessa estratégia. É um tiro no pé.